Olá, muito bom dia. Bom dia, Salvador. Bom dia a toda a Bahia que nos assiste. Agora, 6 horas 30 minutos, hora do Bahia no ar chegar com as primeiras notícias do dia pra você. Hoje é segunda-feira, 10 de outubro. Eu sou Jéssica Serra. Nós vamos juntos até as 7 e 15 da manhã. Veja alguns destaques do programa de hoje. Fim da esperança. Depois de 39 dias no hospital, morre policial militar baleado em frente à academia no Barbalho. Muro desaba e mata criança de 10 anos em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Ele era um menino muito querido. Todo mundo aqui da rua amava ele. Ninguém esperava por isso, assim, tão instante acontecer. Motorista invade ponto de ônibus, mata uma pessoa e deixa duas feridas. Motorista entra na contramão, bate em caminhão e acaba ferido. Fazendo história, Baiano mostra quem manda e conquista o primeiro título mundial de boxe olímpico masculino do Brasil. Exclusivo. A segunda parte da conversa com o treinador do Esporte Clube Bahia, Joel Santana. Você vai conhecer o personagem por trás do técnico. Na época que eu treinava o Flamengo e já treinei o Fluminense, o Romário, na época, e o Renato Gaúcho, na época, eles se candidatavam como o Rei do Rio. Eu falei, pô, meu amigo, para pra pensar, né? Rei do Rio só existe um, Rei do Rio só existe eu. Agora você, e você, príncipe, não tem problema, né? Você aí de casa, pega ônibus, pois imagine você, de madrugada ali, sentado no ponto, esperando seu coletivo. Vem um carro descontrolado, você não sabe de onde, invade o ponto. Foi o que aconteceu na Avenida Bonocó nesse fim de semana. Três pessoas foram atropeladas nesse acidente. Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas. Pouca coisa sobrou de uma das cabines, né, do ponto de ônibus, olha a imagem que você vê na tela agora. Pedaços da estrutura do ponto e do veículo ficaram espalhados por todo o canto, olha a placa do carro. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã, em frente à sede da Codesal. O motorista teria cochilado ao volante. Segundo a polícia, ele não aparentava sinais de embriaguez, mas também não quis fazer o teste do bafômetro. Um senhor de 60 anos, que esperava ir no ponto de ônibus, morreu na hora. Agora, outras duas pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado. O motorista do carro provocou o acidente, não se feriu. Você confere a reportagem completa daqui a pouquinho, às 7h15, no Balanço Geral, o Raimundo Varela. E vamos saber como é que fica o tempo hoje em Salvador e no interior do Estado. 6 horas 33 minutos. A segunda-feira vai ser de sol aqui em Salvador. Aumento de nuvens agora pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima prevista de 22 graus, máxima pode chegar aos 29. Em feira de Santana, o dia também vai ser de sol, mas também pode chover a qualquer hora. Temperatura mínima de 17, máxima de 28 graus. Já em Itabuna, no sul do Estado, previsão de sol, com algumas nuvens durante o dia e pancadas de chuva à noite. Mínima de 21 e máxima de 29 graus. E ali tem um serviço novo no nosso portal, que é o R7 Banda Larga. Ele é gratuito para todos os usuários do Speed e do Oi Velox. Você escolhe a sua operadora, pede o R7 Banda Larga, é de graça. O R7 Banda Larga te permite acessar conteúdos exclusivos do portal R7 e da rede Record em alta velocidade. O cadastro é simples, é rápido. Você entra no r7.com e faz sua conta agora mesmo. Vamos saber dos casos registrados pela polícia nesse fim de semana em Salvador. Tiago Elces traz as informações direto do Hospital Geral do Estado. Bom dia, Tiago. Bom dia, Jéssica. Bom dia a você que está acompanhando o Bahia no Ar. Lamentavelmente, tivemos um final de semana com alto índice de violência, de criminalidade. A Secretaria de Segurança Pública registrou cerca de 10 tentativas de homicídio e mais 9 homicídios em Salvador e região metropolitana. Tivemos ainda cerca de 5 veículos roubados e 3 assaltos a ônibus. Agora eu trago uma informação importante para você que é pai, para você que é mãe. Muito cuidado. Um adolescente de 15 anos estava na praia de Ipitanga por volta das 11 horas da manhã de ontem, do domingo. Ele entrou no mar acompanhado com mais 3 pessoas. Estas 3 pessoas acabaram sendo resgatadas por salva-vidas do local e o adolescente está até agora desaparecido. As buscas serão retomadas daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da manhã. Todo cuidado é pouco na hora de levar seus filhos à praia e também à piscina. Todo cuidado é pouco. Agora eu trago uma informação que fala sobre um outro adolescente, dessa vez um adolescente de 16 anos. Preste atenção. Ele foi apreendido no bairro de Tancredo Neves após um intenso tiroteio. Com ele, a polícia encontrou cerca de 1.246 pedras de crack, 205 papelotes de cocaína e ainda 132 trouxinhas de maconha. Segundo a polícia, essa droga poderia render cerca de 10 mil reais para os traficantes. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Específica de Proteção e para o menor infrator. Chegando lá em depoimento, ele informou que estava comercializando droga há cerca de 15 dias para um traficante conhecido como Cidraque. Mais uma vez, os jovens estão sendo utilizados, sendo usados, melhor dizendo, pelos traficantes. Lamentavelmente. Direto da HGE, Tiago Elcias para o Bahia Noir. Jéssica. Obrigada, Tiago. Droga que renderia 10 mil reais aos traficantes e suficiente para tirar quantas vidas? 6 horas 36 minutos. Nós vamos para o intervalo comercial e olha só o que você vai ver no próximo bloco. Fim da esperança. Depois de 39 dias no hospital, morre policial militar baleado em frente à academia, no Barbalho. Muro desaba e mata criança de 10 anos em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Ele era um menino muito querido. Todo mundo aqui da rua amava ele. Ninguém esperava por isso, assim, tão instante acontecer.